Eu não vou falar não, Pê, vou falar porque tem vergonha E aí pessoal, bora acompanhar um dia com a gente aí de trabalho? E aí? Bora? Bora! Fala povão do verde, bem-vindo ao canal de hidroponia que faz de tudo e mais um pouco Já deixa o like e compartilha para fortalecer e motivar a fazer mais vídeos Chega da voz de taquara rachada, esse é bem melhor Hoje vamos mostrar o nosso trampo da parte da manhã, que é a nossa maior fonte de renda São os kits salada Primeiro, a gente colhe um bocado de plantas, limpa e vai colocando na bancada Após isso vamos montando os kits Olha como é satisfatório a montagem O cliente escolhe a montagem conforme o gosto pessoal Nesse kit foi, alface americana Duas unidades Cebola verde Couve Que a cliente escolheu, são 5 unidades em cada kit O cliente pode pedir mais coisas como opcional E aí? A gente merece um like O vídeo agora nem treme mais com o tripé novo Deixa eu acelerar, já são quase 3 horas de gravação Vou colocar os kits aqui para vocês verem como fica a nossa montagem Cada kit desse custa uma média de 25 reais, podendo variar o valor para cima Hoje saiu uns kits bruto, muito feliz com o resultado que estamos tendo E aí? 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 E aí?